Que dá para o baile de balibarão? TEM! Para o campeão! Música Música Tchau, tchau. Pectona 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 Amém. 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 Yanis ibonku, kárangk's urinkum, unfolding, cinta huang, купit na One day, jangat, jenat, 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 jenat. Jenat, 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 jenat. Timgauan seger, beberapa Newton pusa. Dapak paket sinji, luro. Kenrkah lu suroni eni yo. A gente, a gente, a gente, a gente, a gente Vamos, vamos, vamos Duc, cami, anjad, se dejean o teu noir Caranje, pacanje, se bom pamer, de gineg aku Tentu animoan, seca sawam e batu A gente doem lá de mara de mimó, goya a gu Tentu animo senang a gu Ia de moca oem lá rancu Apermucu ango arminar a gu Tchau